E a gente começa o programa de hoje com um alerta para as mulheres que sofrem com a violência doméstica. Nessa semana, vários casos foram registrados, inclusive com morte. E para combater esse tipo de crime, existe a Patrulha Maria da Penha. Thaís Alencar mostra como você, mulher, pode ter acesso a esse serviço. Boa noite, Thaís. Olá, Karine. Boa noite a você e a todos que acompanham. Olha só, Karine, eu estou aqui ao lado com a Capitã Gabriela Giacomo. Ela que é comandante da Patrulha Maria da Penha. E ela vai falar realmente como funciona esse passo a passo para as mulheres pedirem socorro. E aí a gente já deixa de antemão, até mesmo antes da palavra da Capitã aqui, o seguinte. Peça socorro. Liga para o 180-190, chama o vizinho, liga para alguém, conta a uma amiga, mas não fica calada. Só essa semana, Karine, de domingo até hoje, eu estava fazendo essa reportagem na TV e eu vi que, pelo menos, foram cinco crimes registrados só esta semana, tá? E ainda estamos na quinta-feira. Então, esse é um número alto, porque a gente lembra que esse número de cinco crimes registrados é somente de pessoas que a gente tomou conhecimento. E tem milhares de casos que ficam aí silenciosos, né? Então, comandante, eu queria que a senhora explicasse como é que funciona esse passo a passo para solicitar esse serviço, então. Boa noite. Boa noite. Para solicitar o serviço da Patrulha Maria da Penha, a mulher pode procurar através de uma busca espontânea a sede da patrulha. E lá nós orientaremos quais serão os passos que ela precisará tomar para se tornar uma usuária cadastrada na patrulha. Ou, a forma mais comum, é através da delegacia da mulher ou das delegacias. Quando a mulher sofre a agressão, seja ela física, psicológica, e a delegada orienta, ou o delegado orienta para essa mulher se cadastrar num programa e faz o encaminhamento. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações, viu? E aí a gente deixa o pessoal de casa atento para todas as informações passadas, mas para um atendimento rápido, tenta realmente um 90, viu, Karine?